Como você se sentiu quando o seu ex, Thiago, se assumiu gay? Feliz. Fiquei feliz. Porque assim, eu acho que quando... Eu já até comentei no meu primeiro podcast que eu fui, quando me perguntaram do Thiago. Meu, eu acho que hoje a gente ainda tem uns tabus, tipo disso. Tem muita pessoa que tem muito preconceito. E eu sei que o Thiago era uma pessoa que ele se privava muito de ser quem ele é. Porque se ele se mostra assim hoje em dia, é porque é quem ele sempre foi. Então assim, quando eu vi que ele tinha se assumido com o Lucas, eu fiquei muito feliz. E eu falei pra ele, eu tenho a maior amizade com o Lucas também. A gente já fez vários rolês juntos, eu, ele, o marido dele, que é o Lucas. E assim, eu fiquei feliz, eu já falei pra ele, já falei pro Lucas, que eu acho que tipo assim, às vezes a gente tem que ter sim muita coragem. Porque eu falo, às vezes é mais fácil você ver uma mulher beijando uma mulher do que uma beijando outro homem. E é a mesma coisa. É o mesmo sexo. É o mesmo sexo. Mas quando vocês estavam juntos, você desconfiou em algum momento? Quando eles começaram a ficar, que eu não tinha certeza, eu achava assim, eu até brincava, eu falava assim, eu acho que o Thiago, ele me traiu com o Lucas. Traiu naquelas, porque a gente não teve um relacionamento mesmo, né? Não, mas quando você tava com ele, sim. Mas quando eu tava com ele, não, mas foi tipo bem após. Mas assim, mas tipo, eu não conheci o Lucas ainda, nem nada. Mas aí depois que eu conheci o Lucas, que a gente saiu todo mundo junto, aí eu sentei, conversei com ele, troquei mó ideia. Tipo, ele é um menino incrível. Tipo, me trata super bem. Tipo, me coloca lá em cima. E o Thiago também, sem palavras. Igual eu falei, a gente faz vários rolês juntos. Então, tipo, é top. E o povo me pergunta do Thiago até hoje. Mas assim, em nenhum momento você chegou a desconfiar. Não. Não, do Lucas não. Tipo assim, de... Não, do Thiago. Ah, que ele era, tipo, que ele já era gay? Não. Nunca? Não. Nunca desconfiai. Não. Isso porque eu nunca nem fiz nada com o Thiago. Mas era, gente, era muito novo. Tipo, fiz nada que eu digo, tipo, relações sexuais mesmo. Nunca. Vocês tinham a mesma idade, mais ou menos? Sim, mas era tipo, era aqueles casais nos pôr. Saiu, foi ele comer um lanche. Ah, deu um beijinho. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Ah, a gente ficou quase, tipo, um... Acho que quase um ano, né? A gente ficava... Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 16, 17. Mas era isso, tipo assim, esses encontros, tipo... Ah, fui comer. Não tinha maldade, né? Ficou. Aí, embora. Cada um pra sua casa. Era assim. E ele tinha quantos anos? Acho que você não ganhou o Thiago que tem a minha idade. Mesma coisa, então. Mesma faixa. É. Aí, assim que a gente terminou, tipo, aí passou um tempo. Aí eu fiquei sabendo que ele tava ficando com o Lucas, mas eu não tinha certeza. A gente foi pra um rolê, onde eles estavam juntas. Aí a gente sentou, conversou, trocou ideia. E quando, literalmente, as coisas foram pra internet, foi à tona, eu falei que eu fiquei feliz pra caramba, porque eu, de fato, fiquei. Mandei mensagem pra eles, dois, tipo, falei, meu, tipo, fico feliz de verdade. Porque ser uma das pessoas legal e não tem nada melhor que você ser quem você é, mano. Exato. Infelizmente, tem muito tabu hoje em dia, então, pra mim, foi top. Ficou reprimindo isso durante muito tempo, né? Vai saber. É. Medo, né? Às vezes medo de falar, né? Como pessoa maior, vai me ver. Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu conheci o Lucas. Se eu não tivesse conhecido o Lucas, talvez você falasse, ah, não, nossa, você me trocou. Não, não me trocou, gente. As pessoas, elas são assim. Até então, que hoje eu acho normal também uma mulher, ela ficar com outra mulher e coisa assim, tipo. E a mesma coisa de homem ficar com outro homem. Eu acho tranquilo. O meu irmão, ele é gay. Meu irmão, ele é casado. Eu adoro, tipo, o meu cunhado. Então, assim, não é questão de gêneros. E sim pessoas. Se te faz bem, tá top. Eu conheço, assim, o pai de uma amiga minha, ele tem três filhas, né? Ficou casado, sei lá, uns vinte e poucos anos. E depois que separou, você assumiu homossexual. Com três filhas. Hoje vive com outro cara. É tranquilo, tipo, assim, você vai ver, às vezes, é experiência, você foi casado, assim, vai dez anos com uma mulher que ela foi extremamente filha da puta com você. Tipo, nunca te tratou bem, foi filha da puta, você aguentou ali, tipo, na força do ódio. Tipo, às vezes por ter, sei lá, às vezes uma dependência, tipo, sentimental, assim, sei lá. Aí você conheceu um cara que, tipo, que te tratou bem e que você se sentiu de uma forma diferente. E você quis, sei lá, ingressar algo com ele por ele ser uma pessoa boa pra você. E, às vezes, de uma forma, como eu tenho amigas que também namorou anos com homem. Tipo, conhecer uma mulher que fez com que ela se sentisse diferente. Hoje em dia é casado com mulher e leva, tipo, a vida do jeito que é pra levar. E eu acho, tipo, muito comum. E eu fiquei muito feliz quando o Thiago, ele, tipo, se assumiu o que ele realmente é. E é isso, tipo, às vezes a gente até combina. Vamos gravar pro canal, porque às vezes, tipo, fica nessa questão, tipo. Mas o que você acha? Eu falo, gente, eu não acho nada. O que tem que importar pra eles é o que eles acham, o que eles sentem entre eles. Os dois me tratam bem. A gente, se eu mandar mensagem pro Thiago aqui agora. Ih, o que você tá fazendo? Vai fumar um roxo na sua casa. Lucas já me recebeu na casa deles, já fez um puta almoço pra gente. Então, assim, não tenho o que falar. Só elogios mesmo. De ambas partes. Legal. Top. Acabem. peque eens. E aí E aí